Oi, meus amores! Vamos imprimir, então, a nossa cama básica? Vamos? Ela tem seis tamanhos, tá? Essa cama eu desenvolvi pra nossa aluna Débora, né? E ela tá com dificuldade pra imprimir. Vamos ver o que que tá acontecendo. Vamos começar pela P. Vamos ver o que que tá acontecendo. Vamos lá. Ó, ela é assim, tá? Ela me mandou um desenho e pediu pra mim elaborar essa cama, né? Então, ela é assim. Ela já vem as medidas ali certinho, tá? Vamos imprimir, então. Tamanho real. Pôster, tá? Vai dar tudo isso de A4, porque ela é inteira, né? Vai dar 15 A4. 15 A4 a nossa cama aqui, tá? Aí, você tem que colar uma na outra aqui. Um A4 na outra pra dar o tamanho certinho. Você pode vir aqui na opção marcar cortes, que daí vai vir uma marcação pra você tá colocando, colando ali, né? Vem uma sinalização pra você colar as A4, né? Aí, você pode vir aqui, ó, marcar cortes. Só que quando você vem marcar cortes, aumenta as tuas A4. Não é mais 15, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai dar 20 A4 daí, tá? E se você tirar esse aqui, dá 15 A4. Então, tem tudo isso, tá, gente? Então, você pode, sim, colocar nesse marcar cortes aqui, né? Que vai vir uma marcação ali, que você vai poder colar os teus A4. Só que vai dar mais A4, tá bom? E sem a marcação, ela dá menos A4. Ela diminui 5 A4, tá bom? Então, são essas opções. Então, olha aqui, ó. Dá pra imprimir, sim, ó. A P deu certo. Dá pra imprimir, ok? Então, vamos pra M agora. Então, vamos abrir a nossa M. Tá aqui a nossa cama M, tá? Básica M, 50 por 40. Então, a gente vai vir e imprimir, né? Tamanho real, pôster. Ela já tá no pôster, tá? Ó, vai dar tudo isso aqui dia 4, ok? Dá 6, 12, dá 24 A4, tá? A M dá 24 A4. A P dá 15 A4, a M 24 A4. Se você colocar marcar cortes, ela vai aumentar os teus A4, tá? Vai dar bem mais, tá? Vai dar 35, se você... Aí, vai vir com a marcação pra você tá colando. A marcação, o que que é? É tipo um triangulozinho, uma marcação pra você colar. Colar uma A4 na outra, pra dar certinho, tá? Só que isso te dá... Vai imprimir mais A4. Vai gastar mais A4. Eu sempre tiro aqui, tá? Mas se você se sente mais seguro, deixando a marcação de corte, fica mais seguro pra ti. Faça, tá? Eu tiro porque daí dá menos A4, ok? Então, tá? A P deu 15, a M 24, tá? Então, vamos abrir a G agora. Ah, estamos com a G, 60 por 50. Vamos imprimir. Poster. Então, a G dá 28 A4. A P 15, a M 24, a G 28, tá? Como eu disse, se você colocar, marcar cortes vai dar mais, ok? Então, tá aqui, ó. 28 A G, tá? Vê a configuração da tua impressora, vê se você não atualizou teu computador, daí tem que atualizar o... o adobe de novo, tá? Vamos para o GG. Vamos para o GG. Tá aqui o GG, ó. Que é 70 por 50, tá? A GG vai dar 35 A4, ok? Para você colar, tá bom? Como eu disse, marcar cortes vai dar mais, tá? Tira o marcar cortes, dá menos. Mas, se você preferir marcar cortes, você coloca ali, ok? GG 35. Vamos para a última agora, então. Vamos para o XG. Vamos lá para o XG. 80 por 60. A GG vai dar 48 A4, tá? Como eu disse, marcar cortes, ela dá bem mais A4. Se você deixar de marcar cortes, ela dá menos, tá bom? Então, tu tens que ver se a tua impressora tá configurada certo, tá? E, às vezes, o teu computador atualizou e o teu adobe, ele voltou ao adobe antigo. Então, você tem que atualizar de novo, tá bom? Às vezes, é isso que está acontecendo, tá bom? Às vezes, é alguma coisa na configuração do teu computador ou da tua impressora. Porque aqui ele tá dando pra abrir, ele tá dando pra imprimir em pôster, tá bom, meu amor? Beijos, espero ter ajudado.